Boa noite a todos! Primeiramente, como diria Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Hoje é sábado à noite, o Lagoa Mais agora tá chegando sábado à noite James Bauer, Voltaire Santos, a Larissa, que é a nossa editora, nossa cinegrafista Preparamos um bom programa de sábado à noite pra você Enquanto você tá se organizando pra levar sua namorada pra jantar Tem os mais baladeiros, né, que vão pra balada O pessoal que vai sair Agora são nove horas da noite Tá no ar mais uma edição do nosso programa Lagoa Mais Dentro do nosso quadro Café com Entrevista Primeiramente, James Bauer, quiropraxista, que tá vindo pra TAPS Tá instalando o seu consultório ali no Pontal Center, lá do Parador Pub Primeiramente, a primeira pergunta que a gente faz nesse quadro novo Aqui dentro da nova confeitaria e cafeteria Polakitos Como é que tá o caputino, James Bauer? Tomou quase todo, né? Eu já tomei quase todo, dá pra pedir outro? Dá Não, excelente, excelente Lugar aconchegante, lugar que tu chegue e te sente bem E a qualidade do que eles oferecem aqui é de primeira Bom, então se o caputino já foi aprovado e nada disso é combinado, você sabe Aí eu estou abençoado para começar de fato a entrevista James Bauer, recentemente papai do Murilo Né, a gente sabe que papai tem que se organizar totalmente, reconfigurar sua vida Mas nós vamos começar falando hoje com James Bauer, nosso quiropraxista Hoje no nosso quadro Café com Entrevista, aqui na nova Polakitos James Bauer, empreendedorismo Que tu és um quiropraxista a região inteira, já sabe Nas tuas participações, nos últimos meses entrou de fato na mídia como comentarista Trazendo o universo da quiropraxia Isso todo mundo já sabe O que talvez nem todo mundo sabe é essa tua garra, cara Essa tua energia que tu tens em chegar em Dom Feliciano, abrir um consultório e bombar Em chegar em Camacuã, abre um consultório e bomba Em chegar em Tapes, já funcionou, já bombou e agora vai colocar no Pontal Center O novo consultório e as pessoas já vêm para a tua volta Primeiro pela qualidade do teu trabalho Mas a gente percebe, eu estava conversando esses dias com a Larissa Que tu é um cara que tu chega num lugar como a Polakitos Aqui tu já conquista as pessoas Daqui a pouco a pessoa já vira teu cliente Qual é a fórmula, James? Será que está aí a fórmula do teu sucesso, do teu empreendedorismo? Primeiro, muita disposição É Dom Feliciano, é Camacuã, é Tapes Está com um filho pequeno Qual é a fórmula de estar dando certo E depois de tu concluir esse curso de quiropraxia E agora estar na prática, consultório Em fazer as pessoas gostarem tanto de ti Muito boa noite Boa noite, Valter Boa noite, amigos do Lagoa Mais É bom estar de volta, né Tive um tempo afastado em virtude do nascimento do meu bebê Peraí, peraí, Larissa Música de saudade Música de saudade Porque não era só a Larissa Eu que estava com saudade As pessoas me perguntam na rua, cara Me perguntam na rua Mas vamos lá Depois da música de saudade Volta aqui pra ti É bom sentir saudade, né Quando a gente sente saudade É porque a gente sente falta E porque a gente gosta Então, Voltaire Essa minha linha aí de empreendedor Ela não vem de agora Eu venho desde pequeno Eu sempre gostei de eu comprar as minhas coisas Eu lembro até hoje Que eu venho de uma Eu não nasci em berço de ouro Eu venho de uma família humilde Eu lembro até hoje Quando lançaram as havaianas coloridas Lançaram as havaianas coloridas Eu pedi pra minha mãe Eu quero uma havaiana colorida E a minha mãe disse assim Eu não tenho dinheiro Pra comprar uma havaiana colorida Eu tinha 10 anos E tinha uns vizinhos ali Com o poder aquisitivo mais alto Que tinha um pátio grande Com gramado e coisa E eu perguntei Se vocês não queriam que eu capinasse Eu capinei 3 pátios Pra juntar 15 reais E comprar meu primeiro havaiana Então, desde pequeno Eu já sei de onde vem as coisas Então, isso aí O trabalho, ele não é vergonhoso Ele nobrece o homem Então, eu vim de baixo Eu vim conquistando as minhas coisas Através da... Eu acho que essa coisa que tu falou De eu chegar e já conquistar Eu sempre fui muito comunicativo Eu sempre fui muito de abraçar as pessoas De tocar as pessoas E isso daí me ajuda bastante Me ajuda Tem pacientes em consultório Que vão no meu consultório Em Camacô O Dom Feliciano Que eles falam assim Eu adorei a tua consulta Porque tu toca na gente Eu já fui em vários outros especialistas E eles simplesmente escutam o que tu sente Prescrevem um medicamento E te mandam embora Se isso tá certo, tá errado Não sei o que eu tô dizendo Mas é legal os pacientes Tu ouvir isso dos pacientes Esse é mais valoroso Do que o valor que eles estão pagando Pela tua consulta Então eu acho que o segredo do meu sucesso É esse corpo a corpo Esse frente a frente com o paciente E escutar o que ele tem E tentar resolver da melhor maneira possível James Bauer Que tu já chega chegando Conquistando A gente já sabe, né? A gente percebe aqui na Lagoa TV Também lá em Camacô Na Rádio Acústica Todo mundo perguntando por ti E esse período que tu ficou ali Umas duas semanas Mais cuidando da criança Todo mundo perguntando Cadê o James? Cadê o James? Bom, James Bauer É um período extremamente delicado Sob análise da imprensa Dos críticos Perante a crise Mas há uma outra corrente Que diz que é na crise Que o bom empreendedor investe Pra depois colher os bons frutos Tua expectativa aqui em Tapes Tá colocando o seu consultório Tá instalando Tá em reforma Tá montando um belíssimo consultório Ali no Pontal Center Por que investir em Tapes? E tu sabe que isso vai dar certo Nos explica essa tua confiabilidade Com o mercado Tapense Que aqui na Lagoa TV No Lagoa Mais Nós temos 17 mil pessoas Que nos acompanham Aqui nesse programa Bom, Volta Inicialmente eu comecei a atender Aqui em Tapes Em uma clínica E aí eu vi o potencial Que Tapes tem a me oferecer E o que eu tenho a oferecer a Tapes Então com o resultado que eu tive Das procuras para as consultas Nessa clínica onde eu atendi aqui Eu vi que eu poderia abrangir mais ainda Conseguiria atender mais e melhor A população Tapense Porque nessa clínica eu tinha apenas um dia Para atender Eu só conseguia aquele dia E eu montando o meu consultório próprio aqui Eu consigo disponibilizar mais dias Talvez dois, três dias para Tapes A proximidade com a minha cidade Onde eu resido também Isso aí me incentivou a vir para cá E também por não ter um profissional na área E quanto a essa questão de É exclusividade E quanto a questão de tu empreender Num momento de crise O que me dá Que me leva para frente É isso que tu falou Porque quem consegue empreender Num momento de crise E passa por ela Sucesso garantido Então é uma aposta É uma aposta Tapes Só que é uma aposta Que já deu certo Antes mesmo De eu pensar em montar O meu próprio consultório aqui James Bauer Neste momento Só atualizando Bom Há pouco tempo A gente chegou aqui Estava passando a Valéria Que é dona do estabelecimento Primeira frase da Valéria Aqui dentro da Nova Pola Kids O Roger, meu marido Vai te procurar Ou seja Tu chega e já tem cliente É um fluxo natural Os clientes perguntam Como é que está a tua expectativa Para as obras A expectativa de funcionamento Desse novo consultório Do James Bauer Quiropraxista Aqui em Tapes Meu amigo Volterto Sabe que precisar Uma data com obras É arriscado É arriscado Mas eu acho Que em duas semanas Está concluído A parte bruta Que é o que eu preciso fazer A parte lá de divisórias Já está pronta Hoje a gente vai lá A gente pode filmar Essa parte já está pronta Eu estou só na fase final Agora de plotagem Dos vidros Da porta E das janelas E estou comprando O material para dentro Do consultório Mesa Sala de espera Uma decoração Então eu acho que Num prazo de três semanas A gente vai estar inaugurando Do consultório E aí eu vou mandar Um convite para o amigo E para mais O pessoal aí De Tapes Os meus clientes Que eu já tinha Para fazer um coquetel De inauguração Atenção, hein Atenção A Larissa gosta De coquetel também Então imprensa Lagoa TV Clientes Formadores de opinião Prefeito Vereadores Que quiserem ir O pessoal da Cita Porque eu acho Que é assim Que se recebe Um novo Porque assim Tu vai receber Teus clientes de Tapes Mas a cidade de Tapes Recebe um novo cliente Que é o empreendedor Jams E essa energia Que gera Se todos os segmentos Foram abraçar O teu sucesso Vai ser o sucesso Do cliente Que vai ser o sucesso Da cidade Sabe? É uma energia Que vai conectando A outra E isso é muito importante Como é com a Polakitos A energia da Polakitos O sucesso da Polakitos O que está ocasionando Produtos cada vez melhores Todo mundo gosta De vir aqui Na Polakitos Então isso é muito bacana É um ciclo, né É uma esfera Em que um gira Na volta do outro Então É como se fosse Uma engrenagem Não adianta Uma engrenagem Trabalhar sozinha Ela precisa de outra Então nós somos Todos uma engrenagem Uma ajudando a outra James Bauer Então a gente vai estar Informando aqui Sobre as datas A reforma Qual o teu WhatsApp Pra quem já quer ir Marcando o consulto Que a gente vai fazer Passar aqui na tela Ele passa voando Aqui, ó Só não pode O WhatsApp é 996778480 996778480 Esse é o WhatsApp Que está passando aqui na tela Você já pode mandar Um WhatsApp Pro James Bauer Já pra marcar Sua consulta Se for urgente Ele pode atender Lá em Camacuã Não tem problema Ele resolve Mas pra você Já ir anotando E em TAPS A gente vai fazer Esse convite Principalmente você E aí Grande parte da população A gente vai fazer Essa reportagem Com as pessoas na rua Que sofre com dores Nas costas Que sofre com dores Até de cabeça Enxaquecas Tudo isso Passa pelas Mãos milagrosas Do nosso quiropraxista James Bauer James, muito obrigado Estava bom o café Obrigado por esse café E o James é O terceiro entrevistado Aqui Do nosso novo quadro Lagoa Mais Que é o café com entrevista Hoje fiz questão De trazer o James Bauer Que é o nosso Grande parceiro comercial E um parceiro pessoal Também Muito forte Nosso Afinal a gente sabe Que o James Valoriza um café E a gente tem A plena convicção De que o James Estando em TAPS E terminou a sessão Antes da sessão Vai estar passando Também aqui na Pola 15 Vai tomar Seu cafezinho Para bater um papo Com o cliente Isso é extremamente bacana James Bauer Muito obrigado E você volta Na semana que vem Com mais novidades Aqui no nosso programa Lagoa Mais Obrigado Voltero Obrigado ao povo TAPS Então semana que vem A gente está aí Com mais novidades Se Deus quiser Já com o consultório Em fase final De acabamento lá E aí a gente já consegue Marcar a data Dessa inauguração Esse coquetel Eu acho que para encerrar A gente podia encerrar Com o tio cantando Lulu Santos Lulu Santos Eu começo aqui E tu termina Pode ser Todo mundo espera Alguma coisa De um sábado à noite Aí ó Se fosse cantor Estava rico esse menino Tá certo pessoal Um bom sábado à noite A todos Eu sou Voltero Santos Esse é o James Bauer E a edição Do nosso Lagoa Mais É sempre com a nossa Jovem menina E parceira Larissa Voltamos Na segunda-feira Com mais novidades Para vocês Estou aqui Com o presidente Da OAB de TAPS Nosso grande advogado Um grande amigo meu Também O Cacau Afinal Estamos chegando Nas eleições E temos diversas Pautas importantes Para tratar Com uma figura Extremamente reconhecida Aqui no município E também engajada Com as questões eleitorais Sob o ponto de vista Da análise Meu amigo Cacau A gente sabe Aqui no GC Aqui nos créditos Passa todo o nome Do nosso doutor Paulo Ricardo Mas aqui Eu estou com o meu amigo Cacau Querendo a opinião dele Como eu encontro ali na rua E essa é a nossa característica Aqui do programa Lagoa Mais Doutor Cacau Corrida presidencial Na tua opinião Já tivemos Ibope Já tivemos Datafolha Já tivemos Uma série De pesquisas Que estão mostrando O cenário Mas na opinião E na experiência Do Cacau Tantas vezes envolvido Com eleições municipais Eleições estaduais Quem vai Para o segundo turno Para presidente Na tua opinião Muito boa noite Meu amigo Feliz em te entrevistar Aqui numa sala Que tem a foto Do nosso doutor José Correia Brito E que tem toda uma história Envolvida aqui Eu fico muito feliz De estar aqui Boa noite Boa noite Voltero Boa noite Quem assiste A TV Lagoa Ouvintes É Coisa boa né Tu disse que tem Essa intimidade Com o Cacau Mas tu chamou Doutor Cacau Chama de Cacau mesmo Então Voltero Te respondendo Eu tenho Uma certa restrição A pesquisa eleitoral A pesquisa eleitoral No meu ponto de vista Ela tem uma tendência Ao que aquele eleitor Que não gosta de perder a eleição Ela vota em quem vai ganhar E eu gostaria realmente Que um dia Que nós tivéssemos uma eleição Sem pesquisa eleitoral Só para ver efetivamente Como é que funcionaria Que não é uma coisa que é É sonho Isso não vai existir nunca Então Tomando por base Esse posicionamento A tendência Da pesquisa eleitoral Que hoje dá Jair Bolsonaro E Haddad Em segundo turno Ou Haddad Em segundo lugar Eu acho que deve permanecer Isso Até o final da eleição Eu acho que Para o segundo turno Deve ir Jair Bolsonaro E Haddad Até porque A figura do Lula PT é muito forte E o PT Tecnicamente Está conseguindo Fazer essa colagem Haddad Lula Até porque nem tirou O nome do Lula Da candidatura Do seu ponto de vista Dos panfletos Do Santinho Da própria Estratégia de marketing Deixou para fazer isso No último momento E não tirou ainda Do ar tudo E o eleitor Acaba se iludindo Com uma situação Dizendo Haddad É Lula Lula é Haddad Então isso Vai levar O Haddad Com um benefício Com base nisso Deve ir para o segundo turno Sem sombra de dúvida Jair Bolsonaro E Haddad Claro que Se o restante Dos candidatos Que são mais Onze candidatos Começarem a ter Algum posicionamento E alguns já estão tendo De começar a fazer Um centrão Ou se unir A um outro candidato Eu não sei Se não vai ter Candidato renunciando Nessa altura do campeonato Para que não haja Uma polarização Que eu acho difícil Já está polarizada A eleição Presidenciável O quadro Até o primeiro turno Não deve mudar Jair Bolsonaro Idade de vida Marque agora mesmo A consulta Com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações Pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal Com saúde E boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polakitos Agora está de casa nova Vai ficar localizada Na Avenida Assis Brasil Um prédio amplo Atendendo o tapense Com o mesmo carinho E com a mesma dedicação Um novo prédio Mas com o mesmo estilo E o mesmo carinho Com os tapenses A partir de agora Quem sofre Com dores nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar O quiropraxista James Bauer Ele está anunciando Um novo consultório Que vai funcionar Diretamente no Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Foro Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 99677 8480 E o traders Encantar E stimular E whether Afo images